O Eduardo, da Conchintoro, está trazendo umas novidades bacanérrimas aqui para a 4ª Mostra Internacional de Vinhos. Eduardo, o que está bacana aqui que você trouxe? Bom, realmente, antes de tudo, a Conchintoro veio para o Brasil há um pouco mais de um ano, com uma filial própria aqui no Brasil, no estado de São Paulo, e nós estamos trazendo algumas marcas, algumas novidades, inclusive novos rótulos do Caseleiro Del Diablo. Um grande lançamento agora, que chegou há muito pouco tempo para a gente, que é o Gran Reserva, da Conchintoro, que é realmente uma marca muito esperada no Brasil. O Sparkling, da Caseleiro Del Diablo, que é um espumante, uma novidade também muito bem vista. A novidade é bastante, hein? Realmente. E foi centralizado há muito pouco tempo todas as marcas com a gente no Brasil, que vem de reservado até alma viva. Enfim, são marcas consagradas no Brasil e cada vez mais nós estamos trabalhando o varejo regional, as grandes redes, as delicatesses, que são os grandes formadores de opinião também, dessas grandes marcas. E os restaurantes também. A gente realmente já vai ter um atendimento direto ou indireto também para esses consumidores aí de restaurante. E aí você tocou num ponto que é interessante. É só a Conchintoro que tem esse reservado ou tem outras vinícolas que tem? E qual é a diferença desse reservado e do reserva? Que a gente tem, eu, pelo menos passeado aí no supermercado ou em pório, você encontra. Qual a diferença? Na realidade, você vê que hoje o mercado tem outras vinícolas do Chile que tem o reservado também no rótulo, né? É, são, é uma assemblagem, são várias uvas na composição desse produto e o reserva geralmente já é um produto um pouco mais sofisticado, que passa por uma barrica de carvalho, que realmente tem uma estrutura um pouco melhor, né? Não que o reservado deixe muito a desejar, é um vinho honesto, perfeitamente aí para o consumo, né? Mas o reservado pode ser de uma casta só, por exemplo, o reservado do Camerner, pode ter? Não, realmente ele é uma assemblagem com várias uvas, né? É uma composição de várias uvas. Quando você pega geralmente um varietal, sim, ele é 100% da uva. Então você tem essa diferenciação, né? Ok, então obrigado aí pela oportunidade da entrevista aí, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado, obrigado a todos.